Música Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já começou. A polícia detonou um suposto explosivo em frente a uma boate no centro de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. É isso mesmo. A rua Lobo Dalmada ficou interditada por cerca de duas horas depois que o grupamento de manejo de artefatos e explosivos, o Marte, foi acionado. De acordo com a Polícia Militar, um flanelinha que trabalha aqui na área encontrou dois objetos suspeitos em uma calçada próximo a uma boate e acionou os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária. O Marte realizou a detonação dos explosivos e recolheu os vestígios que foram encaminhados ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, onde devem passar por perícias. De acordo com a PM, os objetos suspeitos foram encontrados por volta das 4h30 da madrugada e a rua ficou interditada até as 6h40 da manhã. Nesse intervalo, os moradores foram proibidos de saírem de casa e também os pedestres que passam aqui pelo local não puderam trafegar no trecho que estava interditado enquanto o Marte realizava a detonação dos objetos suspeitos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E na noite de ontem, um homem foi preso com um arsenal de armas e munições de grosso calibre no Santa Luzia, Zona Sul. Para a polícia, o armamento era para abastecer criminosos daquela região. Fuzis, armas de grosso calibre e uma granada foram encontrados na casa de Erick Carvalho, enquanto a polícia investigava uma outra denúncia no local. Desloquei uma viatura da 2ª SICOM até o QTH, onde, após diligências, não encontramos o foragido e acabamos encontrando outro criminoso no local. Um criminoso já mais conhecido aqui da área. E, após isso, tivemos uma conversa com ele e ele nos relatou que guardava esse arsenal de armas aí, como vocês estão podendo conferir. Para a polícia, as armas eram utilizadas em homicídios na capital. A gente sabe que na cidade a maioria dos crimes por homicídio tem envolvimento com tráfico de drogas. E já foi relatado que essas são as armas do tráfico. Entre as armas apreendidas estão dois fuzis, uma submetralhadora, um revólver calibre .38 e outras armas de uso restrito das polícias. Erick Carvalho foi encaminhado ao primeiro DIP, onde foi indiciado por porte legal de armas e munições. Um avião de pequeno porte caiu na tarde de quinta-feira em uma região de garimpo no limite dos municípios de Apuí e Borba, no interior do estado. O acidente foi por volta das 4 horas da tarde. O avião caiu cerca de 20 minutos depois da decolagem. Na aeronave estava um piloto e o passageiro. Não há informações de sobreviventes. Os trabalhos de resgate já foram iniciados. Três homens armados invadiram uma financeira na tarde de ontem, na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. E fizeram funcionários reféns durante o assalto. As informações com o repórter Bruno Fonseca. Exatamente, três homens armados assaltaram esta financeira localizada aqui na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Por volta das 4 horas da tarde, homens entraram na loja se passando por clientes. Eles esperaram segurança do local fechar a porta e anunciaram o assalto. Eles também amarraram os funcionários e levaram joias, dinheiro, celulares e até documentos da empresa. Segundo testemunhas que presenciaram o assalto, eles saíram correndo da loja e atravessaram a Avenida e entraram em Uciena. A polícia já está investigando o caso e atrás desses bandidos. Eu volto com você no estúdio. Os rodoviários aqui da capital decidiram pela paralisação dos ônibus na próxima segunda-feira. A paralisação vai ser de 100% da frota. O reajuste salarial de 8% dos rodoviários foi julgado no último dia 30 de junho. Mas esta semana o Sinetran disse que ainda não tem condições de pagar os salários com esse reajuste. O motivo da greve é também por causa dos atrasos de salários que já acontecem há sete meses. Os rodoviários decidiram que se tiver multa por causa da paralisação geral, eles mesmos vão pagar. Vamos ver o que fazer sobre as multas que porventura possam vir. O que não dá é para o trabalhador ficar constante sendo humilhado. A gente não sabe se a prefeitura está com a verdade ou se os empresários estão com a verdade. Mas os motivos não acabam por aí. Eles também querem o cumprimento da assinatura do dissídio coletivo da categoria. É fazer com que os empresários assinem como um acordo do dissídio coletivo que eles não assinaram. Infelizmente, nós temos que estar na mão dos empresários referente a isso como um acordo. Eles vão ter que assinar. Enquanto nada se resolve, eles não veem outra alternativa e vão fazer greve a partir das 4 horas da manhã da próxima segunda-feira. A geração Y, geração da internet, pode ser chamada também da geração dos youtubers. Em um evento aqui em Manaus, essa turma foi bem representada. Como não notar a invasão dos youtubers na rede mundial de computadores, com temáticas bem variadas. Aqui na cidade, pode-se notar várias pessoas que fazem esse trabalho voltado para o público da internet. Pensando nisso, os produtores de conteúdo audiovisual se reuniram em uma noite para a troca de conhecimento e também ajudar instituições carentes. Aqui tem youtubers que gravam por gravar, mas tem youtubers que estão lá para mostrar o seu trabalho e para montar um portfólio. Então nós estamos aqui mostrando esse lado do canal de YouTube e também estamos arrecadando fundos, no caso alimentos, para doar para uma instituição de caridade. Entre variados temas, como humor, música, dança, a radialista Abele Cristine criou uma página na internet com o nome Procurando Kennedy. O objetivo é achar o pai que ela nunca conheceu. A única coisa que eu sei é o nome e uma foto que está na página. Produzir um vídeo em inglês, na verdade eu não falo inglês, estou tentando pelo menos chegar até na Austrália. Então essa é a ideia que as pessoas compartilhem. O Pepe e a Nicole criaram o primeiro vlog LGBT do Amazonas. O canal conta com mais de 60 vídeos publicados, 74 mil visualizações. A criação surgiu de uma insatisfação. A partir dessa minha insatisfação, eu resolvi criar o canal, resolvi chamar as pessoas com entretenimento, com alegria, com espontaneidade. E quebrar esse tabu de uma vez por todas, de que todos nós podemos falar sobre vários temas, independente da nossa individualidade. É muito gostoso a gente ver a comunidade LGBT, o nosso público-alvo, pedir para a gente continuar fazendo sempre mais esse trabalho, que é trazer visibilidade, trazer informação, trazer entretenimento. Não há um número oficial sobre a quantidade de vídeos postados no YouTube e também de produtores que criam essas inovações. O que se sabe é que a geração Y manauense tem se destacado nos seus conteúdos. A gente tenta levar o melhor de Manaus, não só para o próprio amazonense, mas para quem está fora. A gente tem um público também pequeno, mas tem fora do país. Então, eles dão esse retorno para a gente e a gente se empolga, fica com mais vontade de fazer coisa boa. O evento foi um incentivo para pessoas que também pretendem imitar um canal de conteúdo. São 10 horas e 7 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você confere já já, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!